Sabia que os romanos antigos usavam substâncias químicas tóxicas na maquiagem, mesmo tendo noção do perigo que elas ofereciam? Hoje vamos mostrar alguns rituais malucos de beleza e modinhas do passado. Antigamente, a beleza tinha seu preço. Os romanos usavam ingredientes venenosos misturados a produtos saudáveis e orgânicos. E sim, desde os primórdios, eles sabiam que essas substâncias eram nocivas. Aqui estão três que eram utilizadas em nome da beleza. A primeira é o cinábrio, uma perigosa mistura química que continha sulfeto de mercúrio e chumbo. Mulheres a passavam como blush. Ainda bem que as gregas contavam com alternativas orgânicas para esse veneno, como pétalas de rosas. Infelizmente, a intoxicação por mercúrio existe até hoje, causada por alguns produtos para cuidar da pele. O segundo ingrediente sinistro que era utilizado na maquiagem é o col, uma substância venenosa que oferece vários riscos, podendo causar até cólicas abdominais. E mesmo assim foi um dos produtos de beleza mais populares de antigamente, adotado em vários lugares, do Oriente Médio à África. Quando ouve falar sobre a Cleópatra, você certamente imagina uma mulher poderosa com olhos marcantes. Acredita-se que a rainha egípcia passava um delineador feito de col. A diferença desse elemento para outros tipos de cosméticos é que ele não era utilizado somente para realçar a beleza. Os egípcios antigos acreditavam que o col continha propriedades espirituais e medicinais. E tinham certeza de que essa substância preta protegia os olhos dos perigos do sol. Além disso, usá-la era como pedir para o deus egípcio Horus os proteger de espíritos maus e da fúria de outros deuses, como o Ra, que, a propósito, era o deus dos líderes de torcida, já que as mocinhas diziam Ra o tempo todo. Brincadeirinha. Enfim, hoje em dia a maioria das pessoas deixou de lado o col como o delineador. Apesar de que em algumas partes do mundo, como na Índia, esse pigmento ainda esteja presente na maquiagem. A partir de agora, vou falar sobre produtos clareadores mais de uma vez neste vídeo, pois pessoas de várias épocas e civilizações queriam ter peles alvas como giz. Os romanos faziam uso de uma substância chamada cherusa, que significa açúcar de chumbo em latim. Os membros da elite queriam deixar seus rostos mais pálidos. Mas, apesar de alguns romanos terem escolhido este agente clareador perigoso, outros optaram por um menos nocivo, o pó de giz. O chumbo é extremamente tóxico, pode causar rupturas de pele e até consequências piores. Mas os romanos o deixavam entrar em seus procedimentos estéticos, inclusive para pintar cabelos. E não é só isso. Pesquisadores acreditam que utensílios revestidos de chumbo causaram envenenamento a longo prazo, dando cabo de impérios inteiros. Do séculos XV ao XVIII, quanto mais pálida fosse a pele de um indivíduo, mais bonito ele era. Então era comum ver as pessoas aplicando uma mistura de chumbo branco e vinagre em seus rostos. Isso fazia a pele descascar, então era a vez do sulfato de chumbo para remover sardas. A longo prazo, esse hábito resultava em danos irreversíveis. A pele passava a ter um monte de problemas e imperfeições, que eram cobertos por mais produtos. Mas você sabe como ela funciona, né? Quando se tenta esconder algum problema, ele só piora. E quando se começa, não se pode mais parar. Por falar nisso, se você tivesse vivido na Grécia Antiga, suas sobrancelhas certamente não seriam como são hoje. É que a moda da época era ter uma monocelha. Frida Kahlo teria feito muito mais sucesso se tivesse nascido naquele período. Quem tinha monocelha era considerado puro e inteligente. As mulheres sem essa taturana na testa atingiam pelos de carneiro e os usavam para conectar suas sobrancelhas. Agora que você já está menos chocado com os padrões de beleza do passado, podemos abordar algumas práticas da Ásia. Vamos começar com o pé de lótus, uma tradição chinesa. Por ela, as mulheres precisavam ter pés pequenos, exageradamente pequenos. Essa moda durou muito tempo, do século XVIII ao XX. As autoridades proibiram a prática oficialmente em 1912. Mas como funcionava? Bem, havia um ditado que dizia que a noiva mais desejada tem pés com 8 centímetros de comprimento. Ele era tão poderoso que as jovens faziam de tudo para seus pés não crescerem. Desde crianças, elas os atavam, iniciando um processo difícil e doloroso. Com ataduras tão apertadas, os ossos não cresciam apropriadamente. Aí, na fase adulta, a mulher tinha dificuldade para andar e até adquiria problemas no quadril e coluna. Vamos deixar os pés de lado e falar sobre as mãos. A moda era uma oportunidade de ostentar status social. Então, os aristocratas deixavam suas unhas crescerem até atingirem 25 centímetros de comprimento. Como você pode imaginar, não dá pra fazer praticamente nada com garras tão grandes, nem coisas simples como segurar uma colher ou pentear os cabelos. É por isso que eles tinham servos para ajudá-los com as tarefas do dia a dia. E mais, usavam acessórios parecidos com gaiolas para impedir que as unhas se quebrassem. Feitas de ouro, essas grades não só protegiam, mas escancaravam por aí o quão abastados seus donos eram. Vamos agora para o Japão, para uma época na qual um sorriso preto era muito desejado. A prática de escurecer os dentes se chama Ohaguro. Ela simbolizava a maturidade e a beleza. O líquido escurecedor continha limalha de ferro, vinagre, chá e alguns outros ingredientes. Essa mistura não causava manchas permanentes nem danificava os dentes, mas dizem que deixava a pessoa com um hálito horrível. Se você tivesse veias acentuadas na França pré-revolução, chamaria a atenção por onde passasse. Veias azuis eram consideradas um sinal de nobreza e de privilégios. Na época, as mulheres usavam lápis azuis para pintar o contorno de suas veias, como as das mãos, por exemplo. A rainha Elizabeth I foi provavelmente quem lançou a tendência de pintar o rosto de branco até parecer um fantasma. Como mencionei antes, o hábito de empapar o rosto com maquiagem branca existiu em várias épocas diferentes. Mas quem viveu no século XIX deu um passo além, com placas de arsênio. Sim, essa substância eliminava mesmo os glóbulos vermelhos do corpo, fazendo a pele ficar mais branca. Mas a cutis pálida perfeita vinha com um preço amargo, pois quem a conseguia poderia sofrer com sangramentos internos, queda de cabelo, cegueira e outras consequências. Do mesmo modo, a aparência tuberculosa era famosa entre os vitorianos. Quem sofria com a doença tinha lábios vermelhos, cintura fina e pele pálida. E o povo achava isso lindo. É, eu sei. Perturbador. Existe uma planta venenosa chamada Bela Dona, cujo nome significa mulher bonita. Era usada para dilatar as pupilas femininas, para que os olhos ficassem mais escuros e mais expressivos. Por isso o nome. Testas largas eram admiradas na Idade Média. As pessoas arrancavam seus cílios, sobrancelhas e até a linha do cabelo para aumentar a área da testa. Acreditava-se que isso as deixava alegres, iguais a bebês, aparentando ser puras e inocentes. Espero que não tenham tentado imitar outros hábitos infantis. Este aqui não serviu para fins estéticos. Marie Curie descobriu a radiação em 1898. Sua invenção mudou muitas coisas no mundo da medicina. Os fabricantes de cosméticos queriam se beneficiar da descoberta, então começaram a usar radiação em seus produtos. Eles simplesmente se jogaram na novidade sem analisar os efeitos que isso causaria. Nas décadas de 1920 e 1930, algumas empresas faziam propaganda de creme, sabonetes e produtos de beleza radioativos. Difícil de acreditar, não? Algumas das frases de efeito nas propagandas eram revitaliza a pele e energia luminosa. E ainda tinha brilho saudável. Quanta inocência! Houve uma época em que cílios postiços eram costurados nas pálpebras. Os corpetes dos séculos XVIII e XIX eram tão apertados que alteravam os esqueletos das mulheres. Hoje consideramos essas modas bizarras e cruéis, mas jamais subestime o poder dos costumes, tradições e da percepção. Talvez daqui a 100 anos vão nos analisar e dizer o mesmo sobre as práticas malucas do século XXI. E aí, você acha que já chega de bizarrices de épocas passadas? Ou quer ouvir mais sobre o que era a tendência antigamente? Escreva nos comentários! No antigo Egito, as pessoas usavam pulseiras pesadas do tamanho de donuts, brincos gigantes e pingentes, e seus colares de pescoço eram totalmente deslumbrantes, com pontas e pedras. Será que caíam com tanto peso? Eu diria que não. Os egípcios também inventaram as perucas. Provavelmente alguns não tinham paciência de pentear o cabelo todas as manhãs. Eu sei bem como é. Apenas raspe a cabeça, coloque uma peruca e comece a trabalhar na hora. Algumas das perucas também tinham joias. A maioria das roupas era feita de linho. Nenhuma grande surpresa. É quente lá. Mesmo que normalmente fossem usadas roupas simples, as joias faziam toda a diferença. Fosse a pessoa rica ou não, um colar grande era obrigatório. Para quem quisesse chamar a atenção, tinha que ser ouro. Mas os metais mais baratos também eram populares. Olhe mais de perto para aquelas pinturas egípcias. Está vendo aqueles cones de formato estranho saindo da cabeça das pessoas? Eram feitos de uma mistura de cera e óleos. E serviam para... Espere, isso está correto? Isso devia derreter graças ao calor do corpo e espalhar óleos de aroma doce por todos os lugares. Que lubrificante! Cleópatra tinha sua marca registrada de maquiagem para os olhos. E os egípcios provavelmente foram os primeiros a inventar o rímel. Eles misturavam mel, fuligem, água e esterco de crocodilo. Eca! Aplicavam essa mistura maluca diretamente nos cílios e sobrancelhas. Provavelmente não cheirava tão bem. Mas pelo menos era mais seguro do que aqueles delineadores de chumbo tóxico que as pessoas costumavam usar. Tudo natural. Os gregos antigos pegaram algumas dicas de estilo de seus vizinhos egípcios. Mas até usavam roupas feitas de lã. Hum, quente e pegajoso. As peças não tinham muitas opções de cores. Eram principalmente brancas. Mas se alguém realmente queria arrasar com um item colorido, precisava tingi-lo. Com insetos. Mas isso não é uma coisa só de antigamente. Toda vez que você pegar alguns doces revestidos de açúcar, lembre-se disso. Parte dessa coloração pode ter vindo de besouros. Seu batom também. Mua! Se você fosse um grego antigo rico, poderia comprar algodão. Você! Sim, você aí! Vestindo uma camiseta de algodão assistindo a este vídeo. Está se sentindo tão legal quanto um nobre grego antigo? E provavelmente não dá valor a essa prateleira de sapatos que nunca usa. Mas para um grego antigo, os calçados eram um privilégio, já que andavam principalmente descalços. Assim como no Egito, os gregos se preocupavam com as perucas. Elas eram feitas principalmente de cabelo natural. Bem mais tarde, na Idade Média, as pessoas passavam talco em suas perucas, tentando dar a elas um aroma de lavanda ou laranja. E naquela época, vamos apenas dizer que sabonete não era muito usado, então uma peruca com talco era útil quando alguém precisava encobrir qualquer cheiro indesejado. As roupas na Roma antiga eram bastante semelhantes às da Grécia. Havia dois tipos principais delas, togas e túnicas. As túnicas eram usadas por todos, enquanto apenas os cidadãos nobres de Roma podiam usar togas por cima das túnicas. As togas eram extremamente largas, com até 5,5 metros de comprimento, então era impossível vesti-las sem a ajuda de alguém. Essas roupas não eram incríveis? Eu acho que sim. Se você não fosse realmente o tipo de mulher que curtia lavar a louça, adoraria ter um blouse. Muitos séculos atrás, as mulheres usavam roupas com mangas absurdamente longas para mostrar o quanto eram nobres. Imagine lavar o chão com 12 centímetros extras nas mangas. Mesmo que essas mangas restringissem muitos movimentos, ainda estavam super na moda na França medieval. Centenas de anos atrás, muitos homens europeus tinham sapatos que eram... Diferentes. Esses calçados tinham uma característica única. Pontas finas, extremamente longas. Quanto mais nobre a pessoa, mais longas as pontas. Mas sempre que eram um pouco longos demais, começavam a ceder. Então eram preenchidos com coisas aleatórias, como musgo e até crina de cavalo. Pareciam bicos enormes. Naquela época, as mulheres também tinham suas tendências. Por exemplo, raspavam as sobrancelhas. A testa era a característica facial da moda na época. E elas queriam se destacar. A Inglaterra tinha algumas tendências de moda que... Bem... Hoje, as pessoas desembolsam muito dinheiro para ter um sorriso perfeito, dentes brancos e brilhantes. Mas nos tempos da dinastia de Tudor, as mulheres escureciam os dentes de propósito para parecerem ricas. O açúcar era difícil de encontrar e apenas os mais ricos podiam comprá-lo. Acreditava-se amplamente que quanto mais rica uma pessoa fosse e quanto mais açúcar ela comesse, mais escuros os dentes ficariam. Se você já está usando alguns dentes pretos falsos e quer adotar o estilo Tudor, tente arrasar com este visual. No século XVI, homens e mulheres enchiam as mangas com algodão, lã, serragem. Era basicamente uma camisa de músculo falsa dos velhos tempos. Como é que você comprou para usar sob aquela roupa de super-homem que fez no ano passado, mas nunca vestiu para sair e pedir doces ou travessuras? Quanto mais enchimento alguém tinha, mais forte parecia. Alguns homens enchiam a região da panturrilha e até a barriga apenas para parecerem mais musculosos. Agora, adicione um babado em volta do pescoço apoiado por um espartilho de metal para manter tudo parecendo apertado e, voilá, você é um verdadeiro Tudor. Se você fosse de Veneza no século XVI, tinha que comprar um chopini. Esse sapato, de aparência desconfortável, foi criado para caminhar na lama. Mas a verdadeira razão pela qual ele se tornou popular foi o Instagram veneziano de 500 anos. Os sapatos faziam as pessoas parecerem mais altas e, quanto mais altas, mais importantes. Os fashionistas da época tinham retratos pintados usando esses calçados. Pura ostentação. Macaroni não é apenas o melhor amigo do queijo. Também era uma maneira de se vestir, que significava que a pessoa tinha muita classe. Se você quiser experimentar o estilo macaroni, certifique-se de Viver em meados do século XVIII Ter uma peruca enorme do tamanho do Empire State Building com um chapéu minúsculo e uma pena em cima Vestir meias claras, de preferência listradas Usar calça e quanto mais apertada, melhor De preferência algo do tipo legging Mas lembre-se que não havia lycra naquele tempo Acrescente uma bengala Opa, quase esqueci! Prepare-se para ser ridicularizado pelas próximas décadas ou mesmo séculos No século XIX, as coisas não ficaram nem um pouco menos loucas Vestidos de babados excessivamente grandes eram quentes E por quentes, quero dizer que costumavam pegar fogo o tempo todo Testes revelaram que esse tipo de vestimenta podia se transformar em cinzas em menos de um minuto Cruel! As meias foram feitas com anilina Que, ao que parece, pode ser muito ruim para a saúde Também se usava mercúrio Os chapéus eram feitos de pelos E os fabricantes utilizavam esse elemento para colar a pelagem e fazer feltro As pessoas que os usavam inalavam gases tóxicos Outro ingrediente tóxico, porque dois não eram suficientes, era o arsênico Na Inglaterra vitoriana, a roupa verde era obtida após longos tratamentos químicos com grandes quantidades de corantes prejudiciais à saúde Vestidos dessa cor eram extremamente caros, então pelo menos nem todo mundo estava exposto a isso Para completar o visual, os estilistas recomendavam pintar o cabelo de castanho, a cor mais top da época O ácido sulfúrico funcionava melhor e podia deixar clarear até o cabelo mais preto Então, para recapitular, as pessoas costumavam colocar toxinas e venenos em seus corpos, de propósito As mulheres vitorianas usavam vestidos que tornavam quase impossível sentar ou andar Tinham crinolinas pesadas e insanas Algo parecido com uma gaiola para armar o vestido E espartilhos de metal com enchimento de crina de cavalo Para os homens vitorianos não era muito melhor Eles prendiam colarinhos duros e engomados em suas camisas E as coisas poderiam ficar bem sérias se acidentalmente adormecessem com um desses E agora é o século XIX nos Estados Unidos E estão usando arsênico nos cosméticos Os fabricantes o adicionavam prometendo que o produto ajudaria a eliminar as imperfeições faciais A quantidade inserida ajudava a limpar a pele e torná-la mais pálida Mas vegetais e frutas tinham o mesmo efeito sem que fossem tão terríveis para a saúde O creme radioativo não parecia nada selvagem no início do século XX Esse produto rico em rádio deveria eliminar rugas e fazer qualquer um que o usasse parecer pelo menos 20 anos mais jovem Será que é daí que vem o termo Ela tem aquele brilho saudável? Talvez a pior tendência da moda do início do século XX tenha sido a saia manca Ela foi projetada para manter as pernas quase amarradas Com a suposição de que isso as afinaria Também foi uma ótima maneira de cortar custos usando menos tecido Uau! As coisas que fizemos pela moda Oh-oh! Você não ouviu o despertador e está atrasado para o trabalho Que ótimo! Sem tempo para escolher a roupa, pega qualquer coisa Normalmente alterna entre suéteres e calças, mesmo quando está atrasado Mas hoje, por algum motivo, opta pela primeira coisa que vê E ainda tem que pegar um ônibus Então corre para a rua e não percebe logo que algo está, digamos, que algo não está muito certo Uma mulher passa por você carregando um copo de café Ela está vestindo jeans, meias, sandálias e um suéter velho As roupas dela não combinam, na verdade É estranho, pois você a conhece e ela geralmente usa roupas estilosas Nesse momento, um homem de pijama e tênis entra no ônibus Uma senhorinha passa de calça cinza, jaqueta rosa e bandana de motoqueiro Todo mundo está vestido de forma estranha Você percebe, mas tanto faz Por alguma razão, não se preocupa com nada Então pega seu telefone Hum... De repente, a sua capinha de celular nova não parece estilosa Ela é volumosa e mal cabe na sua mão Não é nada prática Então a joga no lixo Você gastou 500 reais nisso O que estava pensando? No escritório, você percebe que aquela planta elegante foi trocada de lugar Ela ficava perto da janela e combinava perfeitamente com a decoração Agora está parada em um canto E há mais espaço livre ao lado da janela Vários pôsteres de filmes também desapareceram Seu jovem chefe, que sempre está vestido na última moda Agora parece comum Suéter cinza, calça cinza, tênis E é aí que você percebe Algo está errado Você abre seu laptop e verifica o mercado de ações A economia mudou muito nas últimas horas Ações de marcas e grifes de moda renomadas despencaram Por alguma razão, algo aconteceu no cérebro humano E agora os neurônios responsáveis pelo senso de individualidade e auto-identidade Não estão funcionando como antes O trabalho dos designers responsáveis por roupas, sites, móveis, carros De repente ficou sem sentido Pessoas em todo o mundo estão saindo para a rua com as peças que estão no topo da pilha de roupas limpas Chega de ficar parado na frente do armário por muito tempo Escolhendo o look perfeito para o dia Você só quer ficar confortável Nos primeiros meses, após o desaparecimento da moda O mundo começa a desapegar de milhares de toneladas de roupas Sapatos, pôsteres, acessórios E um monte de coisas desnecessárias Você não tem mais 10 camisetas, 15 vestidos ou 8 calças Fica apenas com dois conjuntos das roupas mais simples E se livra de todo o resto Armários? Sem utilidade Agora dá para guardar todas as suas roupas em uma cadeira ao lado da cama De repente você tem um closet inteiro que pode transformar Exposições de arte contemporânea, produções teatrais originais E todas essas coisas do mundo da moda De repente não interessam mais as pessoas Um desfile de moda parece um programa estranho para uma noite de sexta-feira Tanto que as pessoas param de ir Todo mundo fica um pouco mais rico Ninguém se preocupa em economizar para comprar um carro novo O principal é que ele funcione e nada mais Quem comprou um segundo automóvel chique para ostentar no evento do chefe Está vendendo baratinho As montadoras param de pintar os automóveis Que são equipados com o interior prático e o cinza padrão de fábrica Mas lembrar onde você estacionou o seu depois do cinema Ainda é um grande problema Os fabricantes de roupas criam novos estilos Macacões casuais verde escuro para todas as ocasiões Com bolsos, um capuz removível e um forro de pele falsa também removível Eles podem ser usados em qualquer dia do ano Todo mundo começa a ficar parecido As estrelas do esporte param de representar marcas de roupas Os colecionadores de tênis se livram das centenas de modelos com edição limitada Ninguém mais faz comentário sobre ninguém pelas costas E não importa se as pessoas têm dinheiro ou não Elas não ficam apenas mais parecidas, mas também mais iguais Não há mais códigos de vestimenta em nenhum lugar e isso é incrível Agora as pessoas só compram roupas novas se as velhas rasgarem ou se algo estragar Assim economizam muito dinheiro e as contas bancárias engordam E isso poupa um grande número de recursos naturais Bilhões de litros de água eram gastos na moda todos os anos São necessários 6.800 litros para produzir uma calça jeans Fertilizantes, pesticidas para o cultivo de algodão, produtos químicos para tinturas Tudo coisa do passado Além disso, a humanidade usa menos água lavando menos roupas A terra agradece Moda Não se trata apenas de roupas, carros e sapatos O modo e o estilo de vida das pessoas também mudam Digamos que você costumava ir a uma cafeteria bacana todo dia Pegava um café e parava para ver uma exposição nova de algum artista abstrato Nem gostava das pinturas, mas ainda assim ia Porque todo mundo estava falando sobre como ela era incrível Você queria ser visto lá Então vai para uma aula de pilates e posta sobre isso mais tarde nas redes sociais Você nunca percebeu, mas parte do seu estilo de vida era ditado pela moda E isso o influenciava Agora está livre para ser quem é Todos os seus amigos estão falando de um novo filme incrível? Há um ano você teria corrido para o cinema naquela noite mesmo Mas agora não se incomoda Esse tipo de filme não é mesmo a sua praia Por outro lado, a moda pode roubar sua individualidade Se você é uma pessoa criativa e excêntrica por natureza Não será capaz de se expressar com um terno de grife Claro, agora todo mundo usa as mesmas coisas Mas não porque isso é bonito E sim porque é confortável e prático As opiniões das outras pessoas não afetam mais você E é guiado por seus próprios instintos E começa a confiar em si mesmo mais do que nunca A indústria da música está mudando Artistas não seguem mais tendências Novos gêneros estão sendo inventados a cada semana Os grandes estúdios de música não estão indo muito bem O mundo virtual está mudando para além do reconhecimento Você abre suas redes sociais e está tudo diferente As pessoas não se importam mais com moda De repente elas também não estão mais postando hashtags E nem fazendo desafios virais E não perdem mais tempo tentando a selfie perfeita Com fundo, filtro, ângulo ideal E sim começam a postar fotos de sua vida normal Sem Photoshop As redes sociais são usadas apenas Por quem dirige empresas que vendem coisas que são necessárias Pessoas comuns não publicam mais imagens para receber curtidas É um novo e estranho mundo Ninguém mais acampa na porta do shopping Para comprar o telefone mais recente Quero dizer, este que você tem já está bom Todas essas indústrias de tecnologia perdem muito dinheiro Os vídeos mais populares no YouTube são sobre notícias Truques, dicas práticas sobre como consertar as coisas em casa Saúde, nutrição, esse tipo de coisa Os blogueiros de moda estão perdendo milhares de seguidores todos os dias E tudo está ficando menos sofisticado Brilhante, enfim, caro Ninguém está gastando dinheiro para deixar seu último vídeo ainda mais estiloso Explicar os fatos Isso é tudo que as pessoas querem agora O mundo se tornou muito menos glamuroso E todos são muito mais habilidosos em todos os tipos de coisas úteis Depois de algumas gerações As pessoas não apenas usam as mesmas roupas, sapatos, dirigem os mesmos carros E constroem casas do mesmo estilo Elas começam a pensar e falar da mesma forma Em todas as áreas da vida, há muito menos opções do que antes Imaginação, criatividade, exclusividade Tudo isso já era As pessoas nem mesmo sabem o que a palavra diversidade significa E é ridiculamente fácil prever como os outros vão agir, o que vão dizer Não há mais muito mistério no mundo O foco da humanidade na praticidade torna a vida de todos muito mais entediante Junto com a moda, outras formas de entretenimento também desapareceram Filmes, música, livros, tudo isso acabou O que importa são as habilidades para se virar, comida e um teto sobre a cabeça A vida é simples de novo As pessoas começam a agir como uma espécie totalmente diferente Mais como formigas Claro, se tornam menos únicas Mas todas começam a trabalhar juntas muito melhor E a criar projetos internacionais incríveis Em breve, cada um na Terra terá eletricidade, internet e água encanada O mundo inteiro trabalhando em harmonia Como uma colônia de formigas gigantes Pois é, parece que tem mesmo um motivo para que a rainha vista cores chamativas E não tons mais terrosos É assim para que ela se destaque De todas as cores, a que a monarca mais usa é o azul Que está presente em pelo menos 29% de seus compromissos Seguido de estampas florais em 13% Enquanto o verde e o creme ficam em terceiro lugar Usados em 11% dos eventos A rainha tem um estilo bastante peculiar Ela adora um chapéu Suas bolsas geralmente combinam com os sapatos delicados E ela geralmente usa luvas em muitos de seus compromissos De vez em quando, ela escolhe um look mais escuro para ocasiões mais sóbrias Ou um blazer verde oliva para dar uma voltinha a cavalo nos territórios do castelo de Windsor Sofia, condessa de Wessex, explicou a preferência de sua sogra por tons do arco-íris Ela precisa se destacar para que as pessoas possam dizer que viram a rainha Não se esqueça que quando ela aparece em algum lugar, sempre haverá alguém querendo poder dizer que viu um pedaço do chapéu da rainha quando ela passou Isso é algo que Kate, a duquesa de Cambridge, já começou a imitar Na turnê no Canadá em 2016, por exemplo, Kate foi vista várias vezes vestindo vermelho brilhante Pois queria que a multidão a identificasse As escolhas de moda da realeza podem ter grande impacto social Muitas vezes fazendo com que os modelos escolhidos se esgotem rapidamente nas lojas A rainha sempre é vista carregando sua bolsinha preta Sabe-se que ela usa a posição da bolsa para enviar sinais aos funcionários Como quando quer terminar uma conversa com alguém Sua majestade moverá a bolsa de uma mão para outra para indicar quando ela está pronta Quando quiser sair de um evento, ela colocará a bolsa na mesa A rainha não viaja mais tanto quanto antes Mas ainda dá as boas-vindas a convidados ilustres do mundo todo Suas roupas costumam ter detalhes sutis relacionados ao país do hóspede Como um sinal de respeito Para uma excursão pelo Canadá em 2010, as costureiras criaram um vestido com folhas de bordo em cristal E uma jaqueta com punhos que apresentavam um padrão desenhado por um chefe indígena Durante uma viagem a Abu Dhabi, missangas foram aplicadas em um casaco Para espelhar as paredes da mesquita que ela visitaria A rainha costuma ser vista usando um par de luvas Não só porque gosta do estilo, mas também para se proteger Durante eventos públicos, ela cumprimenta as pessoas e aperta muitas mãos Por isso as luvas a protegem da exposição aos germes A duquesa Kate Middleton usou diferentes cores vibrantes Durante as ligações virtuais ao longo de 2020 O que alguns acreditam ser uma maneira de mostrar apoio ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido Desde o início de 2020, o arco-íris tem sido usado como um símbolo de solidariedade Para com os profissionais de saúde na linha de frente Quando a então princesa Elizabeth se casou com o príncipe Philip em 1947 Seu vestido de noiva foi desenhado para simbolizar a nação Com a Grã-Bretanha ainda no meio do racionamento de alimentos e roupas A intenção era enviar uma mensagem de renovação nacional Em vez de exibir tecidos luxuosos, o costureiro real Norman Hartnell Se concentrou em um vestido com guirlandas de flores da primavera Supostamente inspirado na pintura de Botticelli, Alegoria da Primavera A rainha é famosa por seus chapéus brilhantes e ousados Com os quais é frequentemente retratada em eventos oficiais A etiqueta do código de vestimenta afirma que as mulheres devem usar chapéus em eventos formais Até a década de 1950, as mulheres raramente eram vistas sem chapéu Pois não deveriam mostrar o cabelo em público Mas tudo mudou e os chapéus agora são reservados para ocasiões mais formais Como monarca de reinado mais longo na Grã-Bretanha A rainha Elizabeth II é amplamente admirada Sua imagem simboliza tradição e paz para o povo britânico Cores vivas como amarelo brilhante, vermelho púrpura profundo, verde alegre e azul majestoso Tornam o guarda-roupa da rainha ousado e distinto Ele já gerou livros inteiros dedicados a registrar suas roupas radiantes O compromisso da monarca com uma paleta de cores vibrantes É um sinal de respeito por aqueles que dedicam seu tempo para apoiá-la pessoalmente Ao longo de seus 60 anos de reinado, a rainha reuniu muitos funcionários Mas há poucos foi confiada a tarefa de costureiro real Muitos designers britânicos ajudaram a desenvolver seu estilo Evitando tendências que podem cair em desuso rapidamente Quando ela usa uma roupa escura, acrescenta um colar de pérolas de três fios E um broche antigo cintilante cravejado de ouro ou prata Sua bolsa de luxo ilustrosa geralmente pode ser vista na dobra do seu cotovelo Em 2016, quando o casal presidencial dos Estados Unidos chegou ao castelo de Windsor Para se encontrar com sua majestade pela terceira vez A rainha usava um lenço de seda preso sobre o queixo Uma característica definidora de suas roupas mais casuais Sempre estratégico, o estilo da rainha mostra quem é o povo britânico Ao mesmo tempo em que propõe aproximação aos líderes de outros países Em 2011, sua majestade visitou a República da Irlanda Ela foi a primeira monarca britânica a entrar no país em um século Ela chegou a Dublin vestindo um casaco verde e um chapéu combinando A cor nacional da Irlanda Mais tarde, durante a visita, ela usou um vestido branco de seda Decorado com mais de dois mil trevos costurados à mão E um broche de arpa irlandesa Sim, a rainha Elizabeth tem muitos trajes e chapéus impressionantes Mas você já reparou nos sapatos dela? O calçado da rainha é tão cuidadosamente confeccionado e cuidado Exatamente como se poderia imaginar um par de sapatos usado pela realeza Mas os sapatos de trabalho da rainha são algo que ela usa há mais de meio século Cada um dos sapatos da rainha é feito por uma equipe dedicada Incluindo um cortador de modelos Um clicker, que é o responsável pela seleção do couro Um fechador, que costura a parte superior e endurece o sapato E um fabricante, que coloca a sola e um salto Seus sapatos são feitos do melhor couro de bezerro E antes que possam ser usados adequadamente Será realizada uma prova final no Palácio de Buckingham Disse que a rainha mantém dez pares em rotação por vez Que inclui couro preto liso, entre outros São todos tingidos à mão e repelentes à água Nada de tênis de basquete A rainha precisa de sapatos confiáveis para não escorregar ou cair facilmente Quando jovem, ela costumava usar sapatos com salto mais fino e mais alto Mas agora, por quase 50 anos, o mesmo estilo baixo a manteve ágil e com os pés firmes A rainha parece ter um estoque infinito de casacos, chapéus e vestidos Quando aparece em público, seus trajes foram previamente discutidos Como qualquer pessoa, a rainha acaba se cansando de certos itens de seu guarda-roupa As roupas da rainha são uma fonte constante de comentários na mídia E ela usará sua roupa favorita por anos Quando ela finalmente se cansa, ela entregará a uma de suas camareiras Que poderá usá-la ou vendê-la Infelizmente, ninguém sabe se um item pertenceu à rainha Todas as marcas devem ser removidas E qualquer coisa que possa identificá-lo como proveniente da realeza é destruído Como os itens são vendidos, trajes reais já foram colocados à venda para o público em geral antes Mas provavelmente, ninguém tinha a menor ideia da procedência Muitas das roupas da rainha são desenhadas e feitas no palácio pela costureira Angela Kelly e sua equipe Kelly faz um esboço de pelo menos quatro designs diferentes para uma determinada peça de tecido Que a rainha pode escolher Depois das conversas entre a rainha e a costureira, Kelly faz um desenho técnico a partir do qual é cortado o tecido Tudo é cortado e moldado para combinar com um manequim feito no tamanho da rainha Detalhes que são mantidos em segredo Um protótipo, então, é feito de algodão comum Permitindo que o desenho seja ajustado antes de o tecido final ser cortado As sessões de adaptação geralmente duram meio dia Quatro ou cinco trajes são colocados em cada sessão para aproveitar ao máximo o tempo Até 12 pessoas trabalham no departamento de guarda-roupa da rainha para grandes ocasiões Incluindo três costureiros, um estilista e quatro costureiros cujo trabalho é ajudar a rainha a se vestir Bem como manter suas roupas em perfeitas condições E sim, é bom ser a rainha De acordo com a prática da acupuntura chinesa As terminações nervosas do couro capeludo estão conectadas com as dos dedos Então, toda vez que você esfrega as unhas, estimula o crescimento do cabelo Pois isso ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo Esfregar as unhas também ajuda a acabar com a queda capilar Pode levar de três a seis meses para obter resultados visíveis Mas o ponto principal é fazer isso regularmente Surpreendentemente, essa simplização é capaz de impedir que os fios grisalhos prematuros apareçam Tudo graças ao aumento do fluxo sanguíneo Outra mudança positiva, que é possível de notar ao esfregar as unhas diariamente É que os folículos que não estavam mais ativos literalmente revivem Não espere nenhuma mudança no dia seguinte e começar a esfregá-las É um longo processo de até nove meses, mas os resultados valem a pena Aqui está como fazer isso Primeiro feche as mãos pela metade, com os polegares para fora Agora, tocando as unhas de ambas as mãos, esfregue-as vigorosamente por cinco a dez minutos Isso é chamado de Balayan Yoga E funciona maravilhosamente se for feito de maneira correta Se você realmente gosta de yoga, experimente esses asanas, que ajudam seu cabelo a crescer também Provavelmente, o melhor é a postura da cegonha Fique em pé e certifique-se de que suas pernas estejam próximas uma da outra Inspire e enquanto expira, incline-se para a frente e levante as mãos O ideal é que os dedos toquem o chão, mas quem começou a praticar recentemente pode não conseguir Tudo bem, quanto mais você pratica, mais flexível fica Se puder, coloque as mãos atrás dos calcanhares Respire normalmente Quando estiver pronto para se curvar para cima, inspire e faça isso lentamente Sempre aqueça o corpo antes de tentar este asana A postura da montanha pode ser um bom começo para a sessão de yoga e também ajudar a fortalecer o cabelo O segredo aqui é manter os dedos dos pés juntos, enquanto os braços devem se alinhar com o tronco A respiração é essencial Você alonga o corpo inspirando e ao expirar, traz as homoplatas de volta ao normal Embora seja bastante simples, envolve os principais músculos e ajuda o sistema digestivo, que fornece nutrientes ao cabelo A má digestão e o estresse desencadeiam muito a queda capilar A postura do diamante auxilia na redução do estresse e deixa o intestino mais saudável Sente-se no chão e estique as pernas Garanta que os calcanhares estejam juntos Coloque as palmas das mãos ao lado do corpo, voltadas para o solo As pernas devem estar dobradas agora Em seguida, coloque as mãos nas coxas Relaxe e respire profundamente Quando estiver pronto para terminar o asana, volte à posição original e estique as pernas A propósito, este é o único asana que pode ser feito após uma refeição Mais um asana que ajuda o sangue a circular direto para o couro cabeludo É chamado de postura da perna levantada É bem simples Deite-se e coloque as palmas das mãos no chão Os braços estendidos ao longo do corpo Estique-se e em seguida, levante lentamente as pernas O ângulo ideal é de cerca de 45 a 60 graus Pode ser muito difícil segurá-las dessa maneira Mas você deve tentar ficar assim por pelo menos um minuto A circulação sanguínea é vital para o couro cabeludo Pois fornece nutrição Se estiver nutrido, o cabelo cresce rápido e nunca fica ressecado Yoga é ótimo Mas há mais maneiras de ajudá-lo a crescer naturalmente Como o óleo de lavanda Que pode até auxiliar na luta contra a queda sazonal também Adicione algumas gotas de óleo de lavanda ao shampoo ou condicionador E você verá a diferença Não coloque diretamente no frasco As chances são de que o óleo simplesmente se separe E nunca o esfregue diretamente no couro cabeludo Misture antes na palma da mão O chá de camomila também pode ajudar se você enxaguar o cabelo Com ele após a lavagem regular Além disso, reduz o inchaço dos óleos quando aplicado em uma compressa de algodão Também é bom para quem quer se acalmar e até ajuda a curar arranhões Se o seu bichano foi agressivamente brincalhão recentemente Tudo graças às suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias Não subestime os esfoliantes para o couro cabeludo Pois realmente auxiliam na circulação sanguínea A maioria encontrada nas lojas é feita com sal Mas eles podem ser bastante agressivos para a pele sensível Tente fazer seu próprio esfoliante misturando duas colheres de açúcar Uma colher de óleo de coco e uma colher de chá de vinagre De preferência de maçã Também é ótimo adicionar algumas gotas de óleo essencial Lavanda, alecrim, laranja Mas certifique-se de não ser alérgico Então, um teste de contato é altamente recomendado Aplique a mistura diretamente no couro cabeludo E massageie por alguns minutos Em seguida, lave o cabelo como de costume Faça isso uma vez a cada uma ou duas semanas O óleo de coco também pode ser um bom auxiliar para as pontas danificadas Se a sua impressão é de que não importa quanto tempo passe Seu cabelo simplesmente não fica mais longo Isso significa que ele realmente quebra nas pontas O óleo de coco não só impede a quebra Como também hidrata e amacia os fios Outro remédio natural é a babosa Que é realmente útil não apenas para o cabelo Mas também para a pele Ela acalma incrivelmente e ajuda a evitar a queda capilar Basta aplicar o gel da babosa diretamente no cabelo E no couro cabeludo E deixar descansar por algum tempo Uma simples touca de banho pode deixar seu cabelo irreconhecível Tudo que você precisa fazer é colocá-la e deixá-la durante a noite Ou pelo menos por algumas horas O calor se acumula nesse tipo de estufa na sua cabeça O que aumenta a produção de gordura Você terá que lavar na manhã seguinte Mas certamente vai valer a pena Pois a gordura nutre os fios como nenhuma outra coisa No entanto, o calor nem sempre é bom para o seu cabelo Às vezes, dê um tempo dos equipamentos para modelar e opte pela secagem ao natural Demora mais tempo e o resultado provavelmente não parece tão bom quanto aquele do secador ou da chapinha Mas é bom dar algumas pausas às vezes A maneira de dormir também importa muito Caso tenha um travesseiro super confortável, troque a fronha com frequência Ela acumula um monte de germes que podem ser prejudiciais Você também pode experimentar uma fronha de seda Que não estica nem resseca a pele e o cabelo Isso porque a seda absorve menos umidade do que o algodão Se desembaraçar o cabelo seco ao acordar parece algo normal na sua rotina matinal Tente dormir sem travesseiro Todos nós rolamos e viramos durante a noite Toda vez que você faz isso na cama Tendo um pesadelo ou tentando adormecer Esfrega os fios contra a fronha O que causa a quebra deles Outra grande dica é não dormir com o cabelo molhado Isso só causa danos e emaranhados extras E também não é higiênico Toda vez que você lavar a cabeça Faça uma massagem vigorosa no couro cabeludo Não há nada de complicado nisso Basta esfregar os dedos nele em movimentos circulares Quanto mais o esfregar no chuveiro, melhor Não se trata apenas da massagem Mas também de enxaguar o shampoo Se o seu cabelo fica oleoso muito rápido Provavelmente significa que você não o enxagua Depois de usar shampoo ou condicionador A biotina é essencial para o crescimento dele Ainda assim, não é necessário comprar suplementos Às vezes, basta ajustar um pouco a dieta Adicionar ovos, grãos integrais, leite, nozes E proteínas magras como carne e as suas refeições Pode ser mais do que suficiente Lembre-se que nem todo mundo consegue realmente digerir o leite Há uma enzima especial em nossos corpos que quebra o açúcar de qualquer leite Quando as pessoas crescem, muitas ficam sem essa enzima Esse açúcar é chamado lactose Então os adultos que não conseguem digeri-la são intolerantes a ela Isso acontece com cerca de 68% da população mundial O caldo de osso é uma fonte maravilhosa de vitaminas tanto para o cabelo quanto para a pele Ele é cheio de colágeno e biotina Além disso, de acordo com a medicina chinesa, os rins governam o cabelo E o caldo de osso pode ajudar a manter esses órgãos fortes e saudáveis Não importa se você mora em um clima quente ou frio Se quiser ter uma cabeleira linda, um chapéu é obrigatório No inverno, as temperaturas negativas danificam os folículos Então, você pode acidentalmente começar a ter perda capilar Ah, a exposição direta aos raios solares também não é boa Pois o sol resseca tanto o cabelo quanto o couro cabeludo Então, coloque seu chapéu Se você nunca mais cortasse o cabelo, ele certamente cresceria Mas não indefinidamente Isso significa que a Rapunzel da vida real Provavelmente teria que fornecer a seu cavaleiro uma escada primeiro Você também não seria capaz de limpar o chão com o cabelo Ou usá-lo como uma rede É Existem três partes diferentes em um fio de cabelo A cutícula, o córtex e a medula Agora preste atenção A cutícula é a camada externa Formada por uma espécie de células sobrepostas Semelhantes às camas de peixe ou mesmo telhas voltadas para baixo Essa parte protege essas camadas internas contra danos Um cabelo brilhante e saudável tem cutículas planas e lisas O córtex é feito de queratina É uma proteína fibrosa de onde vem a maior parte da força do seu cabelo Outro elemento importante no córtex é a melanina Ela determina se você terá o cabelo ruivo, castanho ou mesmo outra cor de cabelo Dependendo da quantidade desse elemento O córtex pode permanecer saudável se a cutícula estiver em boa forma E não for prejudicada pelo processamento químico Condições climáticas secas e adversas Ou outras coisas que podem danificar o cabelo E finalmente tem a medula É o centro semi-oco do cabelo Macio, presente apenas em tipos de cabelo mais grossos Cabelos finos e loiros não tem Cada um de seus fios de cabelo tem seu próprio folículo capilar individual Há um bulbo capilar na base desses folículos Que mantém suas células capilares em crescimento Eles se multiplicam, dividem e empurram para cima o tempo todo Quando estão na parte superior do bulbo Eles se organizam em uma coisa que na verdade conhecemos como cabelo O cabelo tem três fases de crescimento A primeira é quando as células do bulbo capilar se multiplicam E abrem caminho para fora do folículo Isso é o que acontece quando o cabelo novo começa a crescer A cerca de 1 a 2 centímetros por mês A segunda fase é quando o cabelo para de crescer Porque as raízes são cortadas de seu sistema circulatório E é por isso que ele não recebe mais suprimento de sangue E a terceira é quando seu cabelo começa a cair De 50 a 100 fios por dia Parece muito, mas não se preocupe Quando o cabelo está caindo, seu corpo já tem cabelo novo crescendo O fato de você perder cabelo é a razão pela qual ele tem seus limites no que diz respeito ao comprimento Além disso, nenhum corte, barbear ou aparada fará seu cabelo crescer mais rápido Seu comprimento máximo depende de quanto tempo tem a fase de crescimento Quanto mais tempo ela durar, mais comprido ficará o cabelo Ainda assim, nosso cabelo não pode crescer para sempre E é por isso que é diferente um comprimento em nossa cabeça em relação a pelos do rosto ou corpo A fase de crescimento dos fios de cabelo dura cerca de 2 a 6 anos, dependendo da genética Isso explica porque nem todo mundo consegue deixar o cabelo crescer da mesma maneira e no mesmo comprimento Nem mesmo com xampus sofisticados ou outros métodos Claro, cuidar bem do seu cabelo e mantê-lo saudável ajuda no crescimento Mas não pode fazer muito mais do que está escrito em seus genes Os pelos do corpo são mais curtos porque a fase de crescimento dos fios não é tão longa Apenas depois de algumas semanas, o corpo envia sinais de pare para os folículos pilosos Que são encarregados dos pelos E é por isso que são muito mais curtos do que os cabelos Os cientistas acreditam que isso pode acontecer porque os fios de cabelo desempenham um papel maior no que diz respeito à proteção A cabeça é mais sensível e precisa ser protegida da luz solar direta ou de alguns outros extremos Uma chinesa entrou para o livro Guinness dos Recordes com um comprimento de cabelo de 5 metros e 60 centímetros Foi medido em 2004, quando ela tinha 44 anos E ela começou a deixar o cabelo crescer aos 13 anos de idade Cerca de 95% da nossa pele é coberta por pelos Sim, eles podem crescer literalmente em qualquer parte do corpo Exceto nas solas dos pés, palmas das mãos, lábios e membranas mucosas Na verdade, temos a mesma quantidade de folículos pilosos por centímetro quadrado na nossa pele que um chimpanzé A medula óssea é o tecido de crescimento mais rápido em nosso corpo Mas cabelos e pelos vêm logo atrás dela Quando eles caem, cresce novamente na maioria dos casos E isso acontece até 20 vezes ao longo da nossa vida Como disse antes, nenhum produto é mágico e força o seu cabelo a crescer mais do que seu código genético permite Mas seu cabelo cresce um pouco mais rápido nos dias mais quentes O calor afeta a circulação, o que aumenta o crescimento capilar Além disso, ele cresce mais rápido quando você dorme Nem sempre os cientistas presumiram que o crescimento do cabelo está relacionado principalmente à genética Por exemplo, se você fosse a um médico no século XVI Seria aconselhado a estimular seu cabelo a crescer com uma mistura de azeite de oliva Mel, açafrão e lesmas cozidas Pois é! Em média, a cabeça humana contém mais de 100 mil folículos capilares Se você ganhasse um real pra cada fio, uau! Você conseguiria um negócio ainda melhor em dinheiro contando os folículos pilosos Visto que existem de 3 a 5 milhões deles Arrancou seu cabelo acidentalmente? Não se preocupe, um novo começa a crescer logo depois que isso acontece Na verdade, 90% do nosso cabelo está crescendo E os 10% restantes estão em repouso o tempo todo O cabelo pode parecer fraco e fino, mas é muito mais forte do que pensamos Um único fio pode suportar até 3 quilos Isso significa que uma cabeça inteira de cabelo pode suportar 2 toneladas Comparado a um fio de cobre da mesma espessura, nosso cabelo é mais forte Além disso, nosso cabelo é definitivamente mais elástico do que parece Quando está molhado, você pode esticar um fio em até 30% além do seu tamanho Mesmo assim, não é recomendado se você deseja que seu cabelo permaneça saudável Se você nunca fizer a barba, ela pode crescer mais de 9 metros ao longo da vida Há menos de 4% da população com cabelo ruivo natural Ao mesmo tempo, o cabelo preto é o mais comum Lembra daquela coisa de proteína chamada queratina no córtex capilar? Bom, a mesma substância pode ser encontrada na camada externa da nossa pele e unhas Mas também é uma parte muito importante das caudas, crinas, cascos ou garras dos animais Na década de 1950, apenas 7% das mulheres tingiam os cabelos Quase meio século depois, esse número subiu para 75% Um cílio tem uma vida útil média de cerca de 90 a 150 dias Quando você corta o cabelo, não o faz crescer mais rápido Mas pelo menos ajuda a lidar com as pontas duplas Não há maneira de consertar isso A espessura do seu cabelo depende do tamanho do folículo Você pode ver a textura do cabelo e as diferentes formas de seção transversal capilar Com a ajuda de um microscópio O cabelo cacheado é oval, enquanto o cabelo liso é geralmente redondo Cada um de seus folículos tem seu próprio músculo, nervo e, é claro, suprimento de sangue Quando estamos com medo, frio ou empolgados, ficamos arrepiados Isso acontece quando os músculos responsáveis por cada fio se contraem A expectativa de vida média de um fio de cabelo é de 2 a 7 anos Nosso cabelo é um verdadeiro depósito de todos os tipos de informações Analisar apenas um fio pode dizer muito sobre a corrente sanguínea, vitaminas, minerais e muitas outras coisas em nosso corpo Os folículos são totalmente independentes uns dos outros Então sim, não é de se admirar que o seu cabelo às vezes não coopere quando você quer que aqueles fios rebeldes fiquem no lugar O primeiro shampoo comercial surgiu na década de 1930 As pessoas usavam sabão em pó antes disso O cabelo pode absorver óleo da água Anteriormente, eu disse que ficamos arrepiados quando estamos com frio ou muito animados Isso acontece porque cada músculo de cada fio começa a se contrair E é por isso que o cabelo ou pelo sobe Os animais também ficam arrepiados É um recurso evolutivo que os ajuda a manter a temperatura Por exemplo, quando os animais que têm pelos ou pelagem mais grossa estão com frio O pelo sobe, criando isolamento Dessa forma, eles retém o calor Os animais geralmente têm pelos densos porque precisam ser à prova de vento e água Por exemplo, um pedaço de pele de castor do tamanho da ponta de um dedo tem cerca de 40 mil fios O pelo espesso pode ser um problema para os animais Uma vez que o líquido sob o pelo não consegue evaporar Felizmente, a evolução cuidou dessa parte para que eles não soassem O período em que o cabelo cresce mais rápido é entre os 16 e os 24 anos de idade Aquelas barbearias clássicas que você vê nos filmes eram bastante populares no passado Depois que os aparelhos de barbear surgiram As pessoas passaram a poder fazer a barba em casa Então não precisavam ir muito à barbearia Ah, e sobre aqueles redemoinhos irritantes 95% das pessoas destras os desenvolvem no sentido horário Por fim, deixamos de fora a parte sobre o pelo que cresce nas suas narinas quando você envelhece Porque, bom, não queríamos assustá-lo Talvez outra hora É incrível como algumas partes do seu corpo, como lábios, orelhas ou até mesmo os cabelos Podem revelar tanto sobre sua personalidade Portanto, tenha cuidado Suas unhas podem denunciá-lo Unhas Se as suas forem largas, é provável que você seja tranquilo, de mente aberta e equilibrado Elas também são típicas de pessoas honestas, pacientes e calmas Mas quem possui unhas largas e longas costuma dizer tudo o que passa pela cabeça Adora conhecer gente nova, é orientado para os detalhes e mantém-se calmo em situações difíceis Unhas quadradas podem ser um sinal de uma pessoa impaciente, que pensa rápido E que também não gosta de desperdiçar dinheiro Unhas longas e estreitas são típicas de quem é sociável, ama romances e não gosta de ficar em casa Se as suas têm esse formato, você provavelmente é organizado e tem apreço pelas coisas bonitas Unhas curtas e pequenas revelam pessoas que ficam animadas facilmente Às vezes, podem ser um pouco impacientes e agir impulsivamente Ao mesmo tempo, são pensadoras profundas Se as suas são arredondadas ou ovais, você provavelmente é positivo, tem mente aberta e é alegre Também aprende rápido Essa forma é típica de quem é independente e criativo Unhas em forma de triângulo ou leque, mais largas nas pontas, são associadas a pessoas que tendem a ficar ansiosas Ao mesmo tempo, dominam como fazer análises e podem ganhar a vida realizando todos os tipos de pesquisa Aquelas com unhas triangulares mais largas na base ou em formato de amêndoa, geralmente são criativas Também são sensíveis e gentis As unhas em forma de C, que se curvam um pouco para baixo, são associadas a uma personalidade trabalhadora Seus donos se esforçam muito para atingir seus objetivos São corajosos, têm sua própria opinião e conseguem se defender Já pessoas com unhas que parecem retângulos compridos sabem como cuidar de si mesmas São focadas em objetivos, independentes e não se importam realmente com a opinião dos outros Cabelos Quem tem cabelos cacheados é generoso e tem personalidade calorosa Frequentemente é descrito como tendo fogo por dentro Suas principais características são paixão, expressividade e intuição Geralmente faz as coisas mais rápido do que os demais Ao mesmo tempo, pode ser complicado se concentrar em uma coisa por muito tempo Pessoas criativas e inovadoras costumam ter cabelos ondulados Elas são cheias de energia, emotivas e possuem grande força de vontade Se algum de seus amigos tem cabelo ondulado, tenha um especial cuidado com os sentimentos dele Pois ele pode se machucar mais facilmente do que você imagina E tenha em mente que essas pessoas sempre precisam de um tempo sozinhas A maioria dos ruivos é alegre e gosta de se divertir Eles não suportam ficar entediados e têm um incrível senso de humor Preferem manter as coisas leves, mas podem ser espetacularmente dramáticos Quanto mais grosso for o cabelo, mais forte será a força de vontade e mais energia eles terão E costumam ser teimosos O cabelo fino geralmente indica uma personalidade delicada Seus donos tendem a conservar sua energia Geralmente não gostam de esportes radicais Se o seu cabelo é liso, mas você o enrola, é porque quer mais diversão em sua vida Há uma teoria de que, ao fazer isso, tenta tornar sua cabeleira e sua vida mais interessantes Mas se costuma alisar seus cachos, pode significar que sua vida esteja muito caótica no momento Ao fazer isso, você tenta inconscientemente se acalmar Já quem tem cabelo muito curto, não gosta de se preocupar com problemas e outras coisas desagradáveis E tende a ignorar os próprios sentimentos As pessoas com cabelos compridos, que preferem só lavar e sair, geralmente são românticas e criativas Seguem o fluxo e tentam prestar atenção às emoções Já o comprimento médio indica bons pensadores A lógica é fundamental para eles, que são competitivos e focados em objetivos Mas podem facilmente se frustrar E também tendem a ser impacientes Quem é careca ou raspa-cabeça costuma ser romântico Acredita-se que tem um grande coração, habilidade para amar e uma personalidade animada Já um penteado em camadas é típico dos perfeccionistas Pois precisa ser feito com precisão para ficar com uma boa aparência Na maioria dos casos, somente quem gosta de tudo certinho pode ter esse tipo Se você vir um corte de cabelo diferentão, é provável que a pessoa seja divertida As com corte arredondado geralmente valorizam a lógica Elas sabem como definir objetivos e alcançá-los Já quem opta por um rabo de cavalo alto e brilhoso Ou um cabelo elegante e escovado, geralmente é empreendedor Adora quando tudo é lógico e ainda costuma ser atlético Sobrancelhas Sobrancelhas arredondadas são típicas de pessoas gentis que geralmente pensam nas necessidades dos outros Quando tomam uma decisão, geralmente é uma situação em que todos ganham Aquelas com sobrancelhas pontiagudas são bastante espontâneas Frequentemente tomam decisões com base nas emoções que sentem no momento As sobrancelhas de rainha ficam posicionadas no alto do rosto E mostram pessoas com um gosto incrível e um senso de estilo Elas costumam ser perfeccionistas, por isso é difícil que tomem decisões Já que tentam encontrar uma única coisa certa E costumam ser autocríticas, se preocupam com suas escolhas Se as suas são retas, você raciocina de forma lógica É importante que pense nas coisas com cuidado Você raramente age por impulso Já sobrancelhas finas indicam baixa autoestima Pelo lado bom, quem as tem nunca é agressivo ou hostil Sobrancelhas longas geralmente significam alguém com uma personalidade simpática e gentil Essas pessoas também têm uma força extra Que as ajuda a lidar com os problemas de seus inúmeros amigos sem ficarem sobrecarregadas Já os donos de sobrancelhas curtas são muito independentes Eles não têm muitos amigos e preferem enfrentar as dificuldades sozinhos Também não gostam de pedir ajuda Se as pontas das sobrancelhas forem mais altas do que as partes internas Trata-se de alguém com emoções extremas Que costuma reagir às coisas que acontecem e não tenta mudar a situação Se tem sobrancelhas arqueadas, você é sensível E leva muito tempo para se sentir confortável com os outros E também tende a se conter Orelhas Pessoas com orelhas um pouco quadradas são criativas E têm uma imaginação fértil Elas não são apenas espertas e inteligentes, mas também sensíveis Quando se trata de escolher amigos, seus padrões são extremamente altos As orelhas estreitas indicam uma pessoa atenciosa E que não gosta de dizer coisas sem sentido É por isso que os outros costumam pensar que ela é introvertida Na realidade, conversa fiada não é a praia dela Mas depois de encontrar alguém que compartilhe interesses semelhantes aos dela E em quem confie, ninguém mais segura Pessoas com orelhas de abano costumam ter ideias incomuns sobre a vida Elas preferem fazer as coisas à sua maneira São amigáveis, mas podem ser um pouco peculiares É por isso que pouca gente pode realmente entendê-las e apreciá-las Orelhas pontudas são típicas de quem tem uma mente perspicaz É observador atento e adora analisar os outros e as situações Isso ajuda a compreender as intenções e conexões dos outros entre diferentes acontecimentos Se as suas orelhas são redondas, você é sensível e extremamente leal Ao mesmo tempo, espera a mesma lealdade dos outros ao seu redor E isso pode levar à decepção Até mesmo a menor traição pode arrasá-lo Pode ser difícil para você perdoar As orelhas largas são frequentemente associadas a quem leva um estilo de vida descontraído Que sabe como deixar as coisas fluírem E não se preocupa com coisas que ainda não aconteceram Essa abordagem pode ser um tiro no pé, levando a consequências desagradáveis Felizmente, essas pessoas têm muitos amigos que podem protegê-las e ampará-las Os donos de lóbulos da orelha colados são generosos e têm um grande coração Sua personalidade calorosa e acolhedora incentiva os outros a pedir conselhos e recebê-los Paradoxalmente, também são reservados e um pouco introvertidos E preferem ficar longe de todos os tipos de eventos sociais Lábios Pessoas com lábios grandes e volumosos gostam de cuidar de alguém ou de alguma coisa Costumam alimentar cães e gatos abandonados ou ajudar em abrigos de animais Em situações estressantes, pensam primeiro nos outros e depois em si mesmas Quando o lábio superior é maior do que o inferior Seu dono é emotivo, carismático e um pouco dramático Adora ser o centro das atenções e tem uma opinião elevada sobre si mesmo Se o seu lábio inferior for maior do que o superior, o trabalho em escritório não é só praia Você é curioso, sociável e aberto a coisas novas E não consegue viver sem lugares novos para visitar Pessoas novas para conhecer e coisas novas para experimentar Se tem lábios finos, não se importa de ficar sozinho Você confia principalmente em si mesmo e consegue lidar com qualquer problema Mas embora ame a solidão, se sente bem em grupo e é fácil pra você se comunicar com os outros Não se esqueça de colocar um cinto Se suas calças são um pouco mais largas, você corre o risco de mostrar a cueca E a maioria das pessoas não quer ver isso Mas também não exagere Suspensórios não ficam legais quando são usados junto com o cinto Olha aquele cara, que gato! Ei, ele está vindo! Seu coração bate acelerado Ele te deixa sem ar, literalmente Sim, você não consegue respirar quando está perto dele E não por causa da beleza do cara Mas em razão do excesso de perfume Ok, essa dica não é sobre roupas, mas veja Perfume demais é muito desagradável Use a quantidade certa e nos lugares certos Aplique nos pulsos, pescoço e peito Sapatos de bico fino, infelizmente, não farão parecer elegante Eles fazem seus pés parecerem gigantes Como os de um palhaço Principalmente quando usados com calças de moletom Há muitos erros de calçados que os homens devem evitar Como sandálias com meias e sapatos de bico quadrado Os calçados de velcro podem parecer bem confortáveis Mas não os use se estiver tentando parecer sofisticado Se adora chinelos, saiba que eles só combinam com praias e com o quintal da sua casa O terno é provavelmente a melhor roupa que qualquer homem pode vestir Sempre deixe o último botão do paletó aberto E desabotoe todos quando for sentar Com as camisas é o contrário Precisam sempre estar abotoadas até o colarinho Nunca use um relógio esportivo com um terno elegante Mesmo se o adorar porque ganhou de presente da sua avó no Natal E desde então nunca o tirou do braço Os ternos precisam ser do tamanho certo Certifique-se de que o paletó abrace seus ombros Caso contrário, você corre o risco de parecer estar vestindo um saco de batatas Também é preciso combinar seu terno com roupas de frio Se quiser ficar elegante no inverno também Se estiver frio lá fora e precisar usar um casaco por cima Tenha em mente que sua aparência ficará melhor se o paletó e o casaco Tiverem o mesmo tamanho Se não, feche-o para que ninguém veja essa diferença Já a gravata, que quase sempre acompanha os ternos formais Deve ter o comprimento certo também Não a deixe ficar muito curta A ponta deve cobrir a fivela do cinto Combine o prendedor dela com a cor dos botões e da fivela Não arrisque Opte por cores neutras, como cinza ou prata Quanto à cor da gravata Ela deve combinar com a cor do terno e da camisa Mas use pelo menos uma estampa em tom diferente para destacá-la A gravata borboleta parece um pouco mais difícil de combinar com o resto das roupas Mas cá entre nós, dá para usá-la em qualquer ocasião Desde que tenha a ver com o seu estilo Mesmo assim, existe uma situação em que as gravatas borboletas são indispensáveis Se estiver usando um smoking Nunca use uma gravata comum Para dar um up nos seus looks Tente ter um blazer no seu guarda-roupa Ele pode ser usado de forma descontraída Criando um visual casual Porém, mais sofisticado do que o velho cardigan Se possível, tenha dois blazers para estações diferentes Um leve, feito de linho ou algodão É perfeito para o verão O outro deve ser mais pesado Com algum tipo de lã para aquecê-lo no inverno O blazer pode ser usado com calças sociais, jeans, de sarja e até com bermudas Desde que não sejam aquelas usadas em academia O jeans é uma das poucas roupas que vão bem com praticamente qualquer ocasião Mas cuidado para não escolher a calça errada e detonar seu look Uma boa deve ser levemente larga na coxa Porém, mais estreita nos tornozelos Esse corte cai super bem com sapatos elegantes ou com tênis Quanto à cor, é mais prudente escolher tons mais escuros Pois combinam com tudo Os jeans rasgados estão na moda E vieram para ficar Mas não devem ser as únicas peças do seu guarda-roupa Tenha pelo menos um que se adapte com qualquer peça do seu guarda-roupa E depois, fique à vontade para comprar uma calça rasgada Uma camiseta divertida com estampas chamativas É ótima para festas e encontros informais Mas tente não usá-las no escritório Mesmo se não houver um código de vestimenta Sim, estampas com frases podem ser interessantes E a mamãe passou açúcar em mim É hilária Mesmo assim, seus colegas e principalmente aquela sua chefe super séria Podem tirar conclusões erradas quando o virem com essa peça Não se esqueça de combinar as meias com os calçados Sapatos pretos com meias brancas não dá Quanto mais escuro for o calçado, mais escuras devem ser as meias Se não tiver nenhuma preta, corra para uma loja e compre Use boné só se estiver há 5 dias sem lavar o cabelo Caso contrário, esse acessório vai fazer você parecer um adolescente Se gosta mesmo de chapéus, tente usar alguma coisa diferente Quem sabe um Panamá ou, dependendo do seu estilo, até um daqueles que o Sherlock Holmes usava Um cordão com dentes de tubarão não vai fazer você parecer descolado no ano 2020 Pode ficar legal em uma festa dos anos 90, mas não vai combinar com as suas roupas de hoje As joias são divertidas em um perfeito toque final, mas use-as com moderação Cabelo comprido fica legal tanto em mulheres quanto em homens, mas existe uma regra importante Ele deve ser bem cuidado, brilhante e saudável Não hesite em cortá-lo se tiver pontas duplas, afinal é só cabelo e vai voltar a crescer Se o seu for longo, mas oleoso, já passou da hora de ir a um barbeiro para mudar o corte Nossa, o sol está forte lá fora Às vezes usar óculos escuros é inevitável, mas não esqueça de guardá-los corretamente Quando não precisar mais deles, não os coloque em cima da cabeça É aceitável deixá-los no bolso da camisa, mas o ideal é guardá-los dentro de um estojo próprio para não arranhar as lentes Não é legal usar roupas que são dois tamanhos menores que o seu Peças apertadas demais fazem o colarinho da camisa quase enforcá-lo E os botões de baixo quase explodem, mostrando sua barriga Se a camisa coube direitinho, mas o colarinho é apertado demais Tudo bem desabotuar um botão ou dois, mas nada mais do que isso Usar a camisa aberta até a metade, mostrando seu peito cabeludo, não é nada bonito O que está dentro dos seus bolsos importa também Digamos que você esteja carregando um monte de moedas, papéis, recibos antigos, chaves E talvez um pedaço da baguete que começou a comer no café da manhã, mas não terminou Nesse caso, isso vai estragar seu look Tente encontrar uma bolsa na qual caibam todas as coisas de que você precisa no dia a dia Só uma dica, tente não usar mochilas A menos que seja um universitário que precisa de muitos livros e papéis Um look bonito e elegante é composto por pequenos detalhes Então, cabelos desgrenhados e unhas mal cuidadas vão mostrar na hora que você é desleixado Cuide de suas roupas, não as use se estiverem amarrotadas ou manchadas Siga as instruções das etiquetas Se lá diz que é necessário lavá-las a seco, não as coloque na máquina, senão vai estragar O vira e mexe do tambor pode danificar o tecido Os cabides de madeira são bons por dois motivos Eles mantêm suas roupas organizadas e afastam as traças Cuide de seus sapatos também Não se esqueça de limpá-los nem de polí-los O polimento amacia o couro, fazendo ele durar mais tempo Além de protegê-lo de diversos fatores destrutivos Ei, você está bonito hoje!